Eu estou aqui novamente para dar uma dica para vocês. Eu queria falar sobre essa frutinha que é o limão. O limão ele é rico em vitamina C, ele é antibactericida, antifugicida, aumenta o sistema imunológico. Tem um vídeo aí que as pessoas estão falando se usar o limão ralado, ele é três, quatro vezes mais eficaz do que a quimioterapia. Cuidado. Pode usar o limão sim, até como cumprimento nos tratamentos. Mas a medicina evoluiu tanto, graças a Deus, por que não aliar o natural, os alimentos, as ervas medicinais com a medicina atual, para a gente ter um bom resultado? Nós precisamos fazer as coisas com muita responsabilidade, principalmente quando se trata de vida humana. Nunca abandona seu tratamento médico. Use o limão, use as ervas medicinais como comprimento nos seus tratamentos. Se você está com câncer, está fazendo tratamento, por que não usar o limão? O limão vai ajudar sim, pelo aumentar o seu sistema imunológico, ele é antibactericida, antifugicida. Você pode pegar o limão, congelar ele e ralar e usar ele num todo sim, tá? É muito legal, porque é rico em pectina, tá? E você está aproveitando as fibras, tá? Ajuda no processo de emagrecimento, no bom funcionamento intestinal, aumenta mais o sistema imunológico. Isso sim, tá? Então, esta semana, eu vou dar várias dicas para vocês, como a gente deve usar o limão de várias formas, tá? Um abraço a todos e até a próxima!